Vou começar, já está gravando, tá? Olha só, o escalonamento a gente vai ter que fazer dois zeros aparecer ou na última linha ou na penúltima linha e um zero aparecer também em uma dessas duas então na verdade a minha função é três zeros só que nessa posição aqui, eu prefiro ter o número um, não o número dois e o meu número um está aqui, e aqui também tem um deles então o que eu vou fazer primeiro? colocar todos os números dois ali, ó todos os números dois, não, todos os números dois, menos um, sem a letra dois, menos um e z, entendeu? no caso é um, né? coloquei dois ali, dois menos um e um depois, e o sete? três, dois, menos um, dezesseis cinco, um, três e vinte e nove então é o seguinte eu estou vendo que tem alguns números um que me interessa e um positivo então como tem um positivo eu vou usar ele e justamente ele está aqui, ó esse camaradinho aqui, ó então na verdade entendeu? na verdade eu vou até copiar isso aqui vou colocar para a última página aqui da plataforma para vocês acompanharem até melhor ele estava na dois, né? dois eu tenho que levar ele para lá porque assim, aqui tem pouco espaço tá aqui tá aqui embaixo, ó aqui eu tenho uma página inteira só para ele tá por isso que eu trouxe pronto eu sei que a primeira coluna é x eu sei que a segunda coluna é y que a terceira é o z e que a última que está aí que é o sete, dezesseis, vinte e nove é a coluna das respostas tudo bem? então nós devemos ter isso daqui sempre em mente que essas três aqui, ó x, y, z e resposta uma vez tendo elas como parâmetro eu vou fazer então dois zeros aparecer logo de cara mas antes disso o número dois ali onde ele está nessa posição aqui, ó que eu vou colocar em azul ele não é legal então eu tenho que tirar ele daí eu tenho que tirar ele daí e tenho que colocar o número um no lugar dele no caso esse número não existe que é onde estava essa bolinha vermelha então, duas coisas eu vou perguntar pra vocês se vocês puderem colocar o áudio é melhor, viu como que eu faço pra colocar como que vocês fariam eu vou pegar esse número um e colocar ele nessa posição quem tem uma sugestão ou tem esse número um também, ó vou pegar esse aqui que está até mais fácil também nessa coluna aqui eu quero colocar o número um aqui, ó é isso que eu quero, Bia aqui eu não quero ter o número dois não quero ter nenhum outro número já que tem o número um aqui, ó eu quero ter ele ali o que eu posso fazer? eu posso trocar a linha? não, não, tem nada dividir por dois eu vou pegar e fazer uma permuta eu vou pegar toda essa coluna aqui, ó e vou trocar com essa coluna aqui então eu tenho que lembrar que essa é a coluna X e essa é a Z simplesmente eu posso chegar e trocar de lugar, ó isso pode ser feito dentro de um sistema linear pronto, ó pode ver que eu só vou trocar aquela, ó essa eu vou copiar então eu troquei coloquei o dois aqui o três e o cinco e a coluna das respostas sete, dezesseis, vinte e nove pronto, tá isso troquei lembrando que eu tenho eu tenho que lembrar que essa aqui é a coluna Z e essa aqui é a coluna X a coluna Y e a das respostas eu não troquei bem, em primeiro lugar eu fiz isso coloquei o número um naquela posição estratégica por que posição estratégica? porque a partir de agora presta atenção, hein eu vou fazer esses dois amiguinhos aqui zerarem logo de cara no meu exercício como? eu vou pegar e multiplicar o número um pelo oposto dos que eu quero zerar a primeira coluna eu vou copiar eu não vou eu vou multiplicar algum número por ela mas eu nunca vou mudar ela essa multiplicação é somente aumente então, por exemplo eu quero zerar esse um aqui então do jeito que tá se eu somar esse um com esse menos um já não zera então é como se eu multiplicasse a primeira linha todinha por um e somasse com a linha de baixo então vamos fazer isso vou colocar até em outra cor um vezes um é um com menos um é zero eu tô somando agora uma vez menos um é menos um menos um com dois dá um um vezes dois é dois dois mais três, cinco e sete mais dezesseis dá quanto? vinte vinte e três vinte e três bem, beleza fiz um zero para esse aqui agora eu quero zerar esse três aqui então eu vou multiplicar mentalmente e nunca vou modificar essa linha mentalmente as contas quem é o oposto de três? eu sempre vou multiplicar pelo oposto não é menos três? então eu vou multiplicar mentalmente pelo oposto de três essa linha inteira e somar com a última linha então vamos lá depois se vocês quiserem ver o vídeo de novo então ó uma vezes menos três é menos três menos três com mais três zero lembra que é menos três a linha inteira por causa desse número aqui menos três vezes menos um dá três três mais um dá quatro eu estou gravando a aula menos três vezes dois dá menos seis menos seis com mais cinco dá menos um e agora menos três vezes sete dá menos vinte e um ok? menos vinte e um com vinte e nove positivo dá oito então ó recapitulando pra aparecer esses dois zeros o que que eu fiz? pra pegar e colocar um zero aqui eu simplesmente vi que o número era o mesmo então eu só somei um menos um dá zero menos um mais dois dá um dois mais três cinco sete mais dezesseis dá um pra fazer aqui virar zero como aqui é o número um eu vou multiplicar pelo oposto quem é o oposto de três? é menos três então menos três vezes um com mais três é zero menos três vezes menos um dá três três vezes um né? três mais um quatro aqui menos três vezes dois dá menos seis menos seis com mais cinco dá menos um menos três vezes sete dá menos vinte e um com vinte e nove positivo dá oito por isso que eu quero o número um aqui entendeu Luana? o número um aqui eu consigo zerar esses dois que estão abaixo dele logo de cara bem aí eu vou copiar o que eu tenho ali é toda essa parte aí vamos colocar ela aqui embaixo bem qual é o meu próximo passo? eu vou fazer um zero aparecer bem aqui ou no lugar desse quatro ou no lugar do menos um eu não posso mais usar aquele número um ali de cima esse aqui então eu vou ter que procurar na linha em uma dessas duas linhas o número um e ele existe bem aqui no jeitinho que eu preciso então eu vou zerar esse esse quatro aqui tá? então olha só é como se essa linha aqui então deixasse de existir eu vou olhar essa linha aqui e vou fazer a conta aqui embaixo é esse número um aqui vou até grifar ele aqui colocar ele de vermelhinho aqui a parte dele vou colocar um cinco pronto é esse um que me interessa agora eu só quero zerar o quatro alguém tem uma sugestão qual o número que eu posso multiplicar aqui e somar com a de baixo? isso menos quatro então presta atenção só copio a de cima tá aqui copio a linha de baixo tá aqui e é só na última que eu vou fazer isso tá? se você pegar a primeira pra fazer isso de novo você vai destransformar ou seja, você vai tirar os zeros que você já conseguiu e transformar ele num número novamente não é a nossa intenção então eu só copio a primeira e a segunda e é na última linha que eu vou fazer essa minha transformação então tá certo é menos quatro aí eu vou fazer assim menos quatro vezes zero é zero e zero mais zero é zero menos quatro vezes um menos quatro com mais quatro zero menos quatro vezes cinco menos quatro vezes cinco dá menos vinte, né? menos vinte com menos um dá menos vinte e um esse daqui menos quatro vezes vinte e três então é da menos noventa e dois menos noventa e dois menos oito positivo dá menos oitenta e quatro bem, do jeito que está dá uma olhada eu consegui fazer o que eu queria dois zeros na última um zero na segunda e do jeito que está eu tenho que lembrar o que? que do jeito que está aqui já está escalonado já posso resolver minha conta lembrando que essa coluna aqui é a Z, né? então olha só essa aqui é a Z então vamos fazer aqui é como se fosse assim a Z a Y eu não mexi o X está aqui ainda estou substituindo de volta zero eu não preciso colocar então aqui vai ser Y 5X igual a vinte e três e na última aqui vai ser menos vinte e um X é igual a menos oitenta e quatro e aí a gente já resolveu porque ele já está escalonado então eu começo resolvendo o X vai ser menos oitenta e quatro dividido por menos vinte e um T então menos com menos dá mais isso aqui dá quatro ok descobri o valor de X X é quatro aí eu vou substituir na segunda linha e vou achar o valor de Y então é Y mais X vale quatro certo? então é cinco vezes quatro eu coloco parênteses sempre igual a vinte e três então Y mais vinte igual a vinte e três o vinte vai para lá negativo é o mesmo que a Ana faz só que eu não coloco as letras eu só coloco ela no final então esse aqui dá três e para finalizar esse Z e aí eu vou colocar Z menos três mais duas vezes X o X é quatro então duas vezes quatro é oito certo? deixa eu colocar aqui para vocês mais duas vezes quatro parênteses isso aqui não precisa de parênteses igual a sete então esse aqui vai dar Z igual a bem duas vezes quatro é oito oito menos três vai dar cinco e aí o cinco vai para lá ele vai negativo então Z sete menos cinco dá dois a solução desse sistema linear vocês que já fizeram é sempre na ordem X, Y, Z tudo bem? é quatro três e dois não deu isso? não é quatro positivo menos quernos é mais não deu essa resposta exatamente? quatro, três e dois então repara que é um escalonamento entendeu? é um escalonamento só que eu começo a colocar primeiro só os números como vocês estão vendo aqui só os números eu sei que essa coluna X, Y, Z resposta o meu objetivo é ter o número um aqui para me ajudar se tiver o número um aqui é muito melhor pode ver que eu troquei eu vi que tinha o número um aqui eu troquei essa coluna com essa só isso só troquei de lugar está aqui entendeu? troquei a coluna de lugar e aí eu comecei a escalonar fazendo esses dois aqui então faço esse aqui virar zero fazendo como? como aqui já é um eu só somei então somei 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 e somei tudo bem? e depois isso aqui como aqui é três multiplico por menos três e somo então multiplica todinha essa linha por menos três e soma com a de baixo e aí eu fiz dois zeros aparecendo logo de cara aí como tem o número um aqui eu não precisei permutar eu tinha que ter o número um ali se não tiver tem outros métodos nem que a gente multiplique em cima e embaixo pelo mesmo faz virar diferente mas se tem o número um usa ele multiplica por que eu não posso usar esse aqui? porque se eu usar aqui o meu objetivo é fazer outro zero aparecer eu já tenho dois zeros então eu tenho que pegar um desses números aqui para fazer o zero aparecer esse aqui esquece então como aqui tem o número um eu multipliquei por menos quatro e somei com a de baixo tudo isso aqui por menos quatro e somei com a de baixo apareceu os zeros aqui pode ver tá aqui três zeros apareceu então o que a gente faz? já passa para a letra de novo eu sabia que aqui era coluna Z coluna Y coluna X coluna das respostas e vou fazendo começo sempre pelo de baixo isso que é o escalonamento começo por aqui acho o valor de X substituo nessa aqui acho o valor de Y substituo os dois aqui e acho o valor de Z tudo bem? alguma dúvida? podem falar aí quero ouvir as as vozes de vocês ou pode colocar alguma coisa ali no chat além de que a Ana Kolarovic gosta de entrar e sair direto entenderam essa parte o jeito que eu uso o escalonamento? o meu objetivo é fazer Z aparecer então eu não trabalho com letra só coloco o número mesmo sim eu coloco o número naquela posição vejo quem é o oposto e mando bala eu acho mais fácil Maria Luísa que eu não sei vocês aprenderam primeiro aquele tem menos poluição visual que lá tem muito X e Y pelo menos pra mim não é legal mas obviamente que também está só tirei a letra e fiz só com o número né bem vamos pegar o outro de lá vamos pegar o outro é que esse aqui já é de discussão de sistema linear a gente já entra nele qual foi o que eu fiz mesmo foi o foi esse aqui foi o 21 bem esse 20 aqui alguém já resolveu ele deu certinho também X, Y, Z então beleza vou colocar aqui do lado pra eu poder ir lá na na última deixa eu fazer uma página 9 deixa eu fazer outras porque assim não preciso fazer uma página 9 e assim a gente coloca vários exercícios lá que a gente quer tem uns até que está mandando fazer por câmera até ali que eu vi bem esse 20 aqui então vou colocar só os números dele ok primeira coisa que eu faço então o 20 vai ser 4 1 menos 1 e o 34 vai ser o 2 o 3 o 2 o 3 o 1 e o 26 depois vai ser o 1 o 1 de novo o menos 1 e o 10 beleza deixa eu pegar copiar aqui e dar pra última página 9 vou colocar ele aqui no cantinho pronto vou escalonar de novo eu tenho que ter o número 1 na posição que eu sempre gosto de trabalhar qual é a posição essa posição aqui então eu vou tirar esse 4 e eu estou vendo que tem o número 1 do lado dele eu posso dar linha ou da coluna tanto faz eu quero ter o número 1 ali não me interessa de onde eu vou fazer de onde eu vou pegar se é linha se é coluna eu vou trocar então a linha a coluna de lugar então vai ser 1, 3 e 1 4, 2 e 1 troquei o resto eu copio menos 1 1 e menos 1 34 26 e 10 pronto já vou começar o meu trabalho qual é o meu trabalho fazer esses dois aqui zerar certo como tem um 3 ali como tem um 3 eu vou tirar eu vou multiplicar por quem turma me dá um alô para vocês participarem mais da aula eu quero tirar fazer aquele 3 virar 0 quem que eu multiplico ali por 1 e somo com a de baixo então a primeira linha correto Luana é sempre pelo oposto então a primeira linha eu só copio porque esse cálculo aí é mentalmente eu nunca vou eu nunca vou fazer o cálculo e colocar o que eu quero então vamos lá todo mundo junto menos 3 vezes 1 é menos 3 soma com 3 0 menos 3 vezes 4 dá menos 12 menos 12 com 2 positivo dá menos 10 menos 3 vezes menos 1 dá 3 3 mais 1 é 4 ok menos 3 vezes 34 dá menos 102 certo então menos 3 vezes 34 dá menos 102 com mais 26 então isso aqui vai dar menos 76 fiz o 0 dessa linha aparecer e vou para esse daqui como aqui é o número 1 eu não preciso multiplicar por 1 é o oposto do 1 então é menos 1 então eu vou multiplicar toda essa linha por menos 1 e somar com a linha de baixo então beleza menos 1 vezes 1 é menos 1 com 1 é 0 menos 1 vezes 4 dá menos 4 menos 4 com 1 positivo dá menos 3 menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 com menos 1 dá 0 olha só já apareceu um 0 lá de baixo aí aqui vai dar menos 34 com 10 vai dar menos 24 turma já acabou o meu exercício porque ele já está escalonado só no primeiro número na primeira vez que eu fiz aqui já apareceu dois zeros aqui acabou acabou o meu exercício o que eu faço agora troco pelas letras então aqui vai ser x mais 4 é x não eu troquei né troquei peraí peraí então ali é y pronto eu troquei aqui as colunas tá essa aqui era a coluna x essa coluna y então virou o y primeiro e o x depois tá não posso esquecer isso então quem vai ser então aqui agora vai ser y mais 4x menos z é igual a 34 na linha de baixo menos 10x mais 4z é igual a menos 76 e na última menos 3x é igual a menos 24 tá vendo já está escalonado então eu começo pela última linha lá né então vai ser x igual a menos 24 dividido por menos 3 então x menos com menos dá mais 24 dividido por 3 dá 8 achei o x depois o que eu vou fazer substituir na segunda então vai ser menos 10 vezes x que no caso é 8 mais 4z é igual a menos 76 então aqui vai dar menos 80 mais 4z é igual a menos 76 o menos 80 vai pra lá positivo então isso aqui vai dar menos 76 com mais 80 então 4z é igual bem 76 negativo 80 positivo dá 4 positivo então z vai dar 4 dividido por 4 o resultado do z o resultado do z é 1 então já sei o valor de z já sei o valor de y agora eu vou substituir na de cima lá na última e achar o valor de y tá até agora vocês estão entendendo acho que já está começando a bater com o resultado de vocês aí até então olha só vou substituir na última y mais 4 vezes x o x ali é 8 menos z o z é 1 então coloca 1 ali igual a 34 então isso aqui vai dar y 4 vezes 8 é 32 menos 1 igual a 34 então isso aqui vai dar y 32 menos 1 dá 31 é igual a 34 y é igual a 34 menos 31 y é igual a solução alguém pode confirmar aí que você falou que já fizeram vai ser o x primeiro o y depois e por último o z vê aí se está certo alguém que já tinha feito ela bem vocês viram que eu fiz passo a passo com calma isso aqui está sendo gravado vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem vocês estão vendo que o que faz é um jeito lógico de resolver onde eu sempre se não tiver o número 1 aqui eu permuto alguém se tiver ele óbvio né permutei essas colunas está aqui eu troquei elas 1 aqui eu já pude comecei a fazer esses dois números aqui virar 0 fiz aqui só que na hora que eu fiz esse aqui virar 0 apareceu um outro 0 aqui então eu não precisei mais escalonar o meu exercício acabou ah mas não tem que ser o 0 aqui não turma tem que ser dois 0 na última linha como já apareceu acabou o exercício aí você passou para a letra começou a resolver eles e já era esse exercício tudo bem? esse é o método escalonamento e nesse caso eu não uso a letra eu só coloco a letra eu tiro a letra essa é a verdade acredito que não muda nada em relação àquele jeito lá eu só tiro a letra só trabalho com números é bem melhor o pessoal se confunde menos tudo bem? pessoal alguma pergunta desse método do escalonamento? você pode fazer então vamos voltar lá para os exercícios a gente vai ver outros a gente está comentando vocês vão perguntando bem esse 3 aqui olhando ele logo de cara que foi o que meu olho viu agora é um exercício de verificação né? verifique se o terno ordenado é uma solução do sistema bem é só você pegar na ordem que está o x o y o z e colocar nas equações lineares e ver se vai dar o valor delas aí se der é uma das soluções do sistema é porque o sistema pode ser possível e indeterminado entendeu? essa é a é o grande x da questão aí aqui mesma coisa determina os parâmetros bem de modo que o terno ordenado 2 3 menos 1 seja a solução do sistema do jeito que está aqui é só se substituir aqui por 2 então dá 4 aqui dá 3 então 4 menos 3 já dá 1 e aqui dá menos 1 então menos 3 que é 3 que é 3 vezes menos 1 então você tem 4 menos 3 e menos 3 então dá menos 3 e menos 3 já dá menos 6 com 4 dá menos 2 aqui então você tem o valor do a o a é menos 2 aí você já tem o valor do x você já tem o valor do y você conhece o z que está aqui e você acabou de achar o valor do a aí você faz a continha e acha o b é um exercício sim que é bem específico eu nunca tinha visto esse exercício mas ele não é difícil porque ele já te deu as respostas ele quer que você substitui aqui para você falar quem é o valor do a uma vez conhecido o a ele é o mesmo valor que você pode colocar aqui e aí você acha o b determine m de modo que eu termo 1m e menos 2m seja a solução da equação aí ele te deu então x y z 3m mais 4 do jeito que está aqui vocês que estão vendo que está circulado esse exercício acho que é da Bia se não me engano esse aqui vai ficar em função de m não vai? porque você sabe que esse 1 é a solução do x aí você substitui esse m na ordem é a solução do y e esse menos 2m é a solução do z aí vocês vão montar e vocês vão achar o valor de m porque vai dar uma equação do primeiro grau entendeu? então é como se fosse assim 4 4 vezes 1 é 4 aí no lugar do m no lugar do y você tem 4 mais m e o menos z seria menos 2m então esse menos permanece e o z você coloca menos 2m tem que respeitar os sinais e tudo isso está dando 3m mais 4 ok? então esse aqui está dando 4 aqui vai dar esse exercício aqui vai ser indeterminado se não me engano menos com menos é mais m mais 2m é 3m ok? então você chegar no isso então isso aqui vai dar uma indeterminação vai acabar dando uma indeterminação então o m ele vai ser uma incógnita sempre você chegou a circular isso aqui você chegou a resolver ele você substitui, não dá? é a mesma coisa que chegar aqui 0 é igual a 0 que no final das contas é isso entenda aí outra ele te deu só uma equação linear e dessa equação linear ele falou que é o 1 o m e o menos 2m é a solução da equação então você só substituiu aqui o x que é 1 na equação o y que é m e o z que é menos 2m e a resposta continua aqui não tem como fazer vai dar 0 igual a 0 é uma igualdade mas ele é uma indeterminação você não consegue definir o valor de m quer dizer que para qualquer valor de m entendeu? que você adotar isso aqui vai dar um valor igual vai dar um vai dar uma solução igual uma igual a outra então você não tem o m pode ter infinitos valores seria um sistema possível e indeterminado seria isso agora deu tipo 0 igual a 0 não é? beleza se desse 0 igual a 1 aí seria um sistema impossível então como deu uma igualdade dessa daí o sistema ele é possível mas ele é indeterminado então se você jogar um valor de k para m aí ele vai ter então aquelas respostas 1k e menos 2 o m é uma indeterminação não tem como você achar certo? mas eu só estou vendo sistemas lineares aqui na verdade esse 12 aqui ele tem matriz ele tem multiplicação de matriz por matriz só que ele manda vocês resolverem pelo teorema de Kramer isso foi mandado fazer? eu vou colocar aqui eu vou passar esse exercício para o lado de lá na outra página 10 e vou resolver essa multiplicação aí já aproveito e falo de multiplicação de matriz por matriz e não vou e vou resolver para o Kramer eu vou ensinar vocês a resolver para o Kramer mas ela também escalonou isso vai dar um sistema linear ele foi feito como escalonado ou por Kramer o que que é esse sim é Kramer escalonado de novo meninas eu vou ser obrigado a ensinar Kramer para vocês eu vou falar só por um motivo eu não sei se a Ana ensinou tudo isso mas vocês viram que eu acabei de usar um termo sistema possível e indeterminado sistema possível e indeterminado vocês perceberam que eu usei esse termo o que que seria isso se eu sei se eu sei Kramer eu consigo fazer uma identificar o meu sistema linear de um jeito bem mais fácil nossa cadê o negócio que eu acabei de fazer aqui meu Deus do céu pronto bem olha só vamos falar de matriz tá um pouquinho de matriz antes de resolver aquilo lá turma a parte de matriz ela é muito simples vocês sabem que eu tenho aqui uma matriz 2x2 A B C D e eu vou eu só posso somar uma matriz com outra matriz tá E F G H eu não posso somar duas matrizes de ordem diferente tá essa aqui tem duas linhas duas colunas eu só posso somar ela com uma que tem duas linhas duas colunas só só posso subtrair se tiver duas linhas duas colunas então soma e subtração de matriz são elementos correspondentes então por exemplo é o primeiro da primeira linha com a primeira coluna com esse aqui que é igual a ele então eu posso fazer conta só entre o A e o E e se eu fizer com o B ele é o elemento é o segundo a linha ele é primeira linha segunda coluna eu só posso fazer com quem é primeira linha segunda coluna e o C ele é segunda linha primeira coluna só posso fazer com o G e o D só posso fazer com o H então eu tenho que usar elementos correspondentes beleza multiplicação de uma matriz por outra soma de uma matriz por outra subtração é fácil tranquilo não tenho que você fazer nada outro termo que é muito usado em matriz eu tenho a matriz 1, 2 3, 4 e 5, 6 essa é a matriz A eu quero a transposta dela o que é a transposta o que é linha vira coluna então essa coluna essa linha 1 e 2 vai virar coluna essa linha 3 e 4 vai virar coluna essa linha 5 e 6 vai virar coluna então a matriz A olhando aqui ela é uma matriz 3 por 2 e a matriz transposta vai ser o que é uma matriz 2 por 3 tem umas propriedades que vocês tem que saber entendeu por exemplo o que é a transposta da transposta é a própria matriz A ela volta a ser ela mesma então tem algumas propriedades com transposição de matriz que vocês tem que dar uma olhadinha depois entendeu o que é uma matriz oposta a matriz A é essa que eu coloquei qual é a matriz menos A é só eu copiar ela inteira trocando o sinal de todo mundo lá dentro então menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 se a professora falar o que é uma matriz nula é uma matriz que só tem 0 o que é uma matriz identidade aí ela vai colocar um I por exemplo I3 quer dizer que ela quer uma matriz identidade de ordem 3 é uma matriz que a sua diagonal principal só tem número 1 e o resto é só 0 essa é uma matriz identidade tá bem e a multiplicação e a multiplicação de matriz bem a multiplicação de matriz vai ser o seguinte eu tenho uma matriz A 3 por 4 eu tenho uma matriz B 4 por 1 eu posso fazer a matriz A vezes a matriz B eu posso até tentar mas pra isso eu vou colocar na verdade essas partes aqui o 3 por 4 indicando que é 3 linhas 4 colunas e a matriz B eu coloco que é 4 linhas e 1 coluna bem para existir multiplicação o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda se ele for igual vai existir multiplicação e qual é o resultado que vai sobrar dessa matriz AB sobra o 3 e o 1 ou seja vai dar uma matriz 3 por 1 e se a gente quiser fazer a matriz B vezes A eu coloco aqui a matriz B é 4 por 1 e a matriz A é 3 por 4 olha aqui são diferentes ou seja não existe multiplicação de matriz B A a ordem dos fatores não está do produto na matemática certo? beleza mas aqui altera então sempre tem uma exceção a exceção está aqui uma multiplicação de matriz AB se ela ocorrer isso não quer dizer que a matriz BA pode ocorrer tudo bem? tem que tomar esse cuidado e como que e quando dá a multiplicação? como que a gente vai fazer? a gente vai multiplicar linha por coluna então no caso aqui eu vou pegar essa linha e vou multiplicar por essa coluna então elementos correspondentes turma então vai ser 1 vezes x vou fazer a multiplicação 1 vezes x é x mais aí menos 2 vezes y então eu coloco menos 2y mais 1 vezes z então é z beleza então eu tenho uma matriz 3 por 3 que eu estou multiplicando por uma matriz 3 por 1 o resultado vai ser uma matriz de 3 linhas e uma coluna só agora eu vou fazer essa linha por essa coluna então 0 vezes x é 0 menos 1 vezes 2 ó menos 1 vezes y menos y 2 vezes z 2z depois terminei o que eu faço agora? a última linha pela coluna então 1 vezes x x 2 vezes y 2y e 0 vezes z é 0 não preciso colocar e essa matriz está igual a essa resposta aqui 7 4 e menos 2 bem as duas matrizes são 3 por 1 né então se eu estou falando que elas são iguais eu simplesmente posso igualar mesmo então vai ser x menos 2y mais z isso tudo vai ser igual a 7 aqui vai ser menos y mais 2z é igual a 4 e aqui vai ser x mais 2y igual a menos 2 bem eu vou fazer vocês aprenderem determinante porque depois para ficar fazendo discussão de sistema linear é por determinante que a gente vai fazer tá então eu vou fazer com calma passo a passo para vocês entenderem como que funciona o determinante tá bom primeiro lugar é vamos fazer isso aqui escalonado e na página 11 eu vou fazer o mesmo exercício só pegando o sistema para a crama para vocês entenderem como que é a regra de crama tá bom então primeiro vamos fazer escalonado eu tenho o número 1 eu tenho menos 2 eu tenho 1 e tenho 7 eu tenho 0 ali não preciso colocar mas se eu quiser já tenho 0 beleza menos 1 2 e 4 aqui eu tenho o 1 o 2 o 0 e o menos 2 e eu já tenho o número 1 na posição que eu prefiro hein turma então olha só tá todo mundo entendendo né que vocês estão muito quietos aí eu quero que vocês participam mais dessa aula aqui então eu vou começar a fazer perguntas senhorita Stelzer presente está presente senhorita Sofia se tiver dúvida pode perguntar beleza presente né senhorita Stelzer eu já tenho um 0 lá na segunda linha então eu não preciso me preocupar mais em fazer um 0 aparecer ali correto como que você faria o 0 aparecer aqui ó fala aí o que eu faço eu vou copiar a primeira né porque eu não tenho que ficar multiplicando ela por ninguém vou copiar a segunda como que eu faço pra aparecer um 0 lá naquele lugarzinho ali quem pode falar pra mim na última coluna essa aqui na última linha quer dizer aqui não tem que gostar senhorita Duda tem que fazer eu quero um 0 aqui Luana isso multiplica por menos 1 o primeiro então vamos lá então eu vou multiplicar tudo por menos 1 certo e somar com a última então menos 1 vai dar a primeira vai dar menos 1 ó com 1 vai dar 0 aqui vai dar 2 2 com 2 4 aqui vai dar menos 1 somando vai dar menos 1 aqui é menos 7 com menos 2 dá menos 9 beleza fiz o zerinho ali tranquilo é bom você na verdade ter em mente o b aqui você só vai subtrair porque você vai multiplicar tudo aqui por menos 1 então na verdade a subtração é uma é uma soma com o oposto né seria isso que a matemática trata bem agora é o seguinte garotas vou copiar aqui a as duas primeiras linhas e vou colocar ali do lado e lá melhor fazer eu estou copiando colando e não está ainda melhor fazer vamos largar de ser preguiçoso então aqui é 1 menos 2 1 e 7 copiei depois 0 menos 1 2 e 4 bem meninas eu quero fazer esse 4 aqui zerar e esse 4 aqui de baixo porque já tem o número 1 ali em cima não importa que ele é negativo eu faço o que? eu multiplico pelo oposto né multiplico ele por 4 e somo com o de baixo seria isso então eu vou multiplicar a segunda linha todinha por 4 então 4 vezes 0 é 0 0 mais 0 continua 0 4 vezes menos 1 é menos 4 somando com o de baixo vai dar 0 4 vezes 2 é 8 8 menos 1 é 7 4 vezes 4 dá 16 né e 16 menos 9 vai dar 7 também então olha só que lindo exercício já está resolvido praticamente eu sei que a última coluna já vou fazer direto o que eu quero é 7z igual a 7 ou seja o z dá 1 cheguei no valor do z substituto na segunda a segunda quem é? é menos y mais 2z igual a 4 então é menos y o z é 1 então aqui 2 vezes 1 é 2 então isso aqui vai dar menos y igual a 2 vai dar 2 como não pode ficar a letra negativa você multiplica por menos 1 então você chegou aqui o z o y quer dizer é menos 2 vamos achar o x agora vai ser x menos 2y mais z igual a 7 então aqui vai ser x bem o y ele é menos 2 então menos 2 vezes menos 2 dá 4 o z ele é 1 então mais 1 igual a 7 então isso aqui vai dar x mais 5 igual a 7 x é igual a 2 então a solução desse dessa multiplicação de matriz por matriz que virou um sistema linear vai dar 2 menos 2 e 1 beleza agora eu vou ensinar a regra de cramer pra vocês ok então presta atenção regra de cramer tá bem na regra de cramer meninas eu vou fazer de novo só número então vai ficar deixa eu só aumentar um pouco a espessura da linha aqui então vai ficar 1 menos 2 1 e 7 0 menos 1 2 e 4 1 2 0 e menos 2 presta atenção tô gravando tá tudo sendo gravado eu vou chamar de d o determinante eu vou ensinar pro determinante agora já na sequência só dessa parte então esse eu vou chamar de d então quem é d é só da do x do y do z tá então vai ser 1 0 e 1 então esse vai ser o nosso d vocês vão entender o que que é isso determinante é uma barra assim 1, 0 e 1 menos 2 menos 1 e 2 e 1, 2 e 0 vocês nunca viram um determinante na vida né então olha só eu vou copiar sempre as duas primeiras colunas então presta atenção tá então aqui vai ser 1 0 e 1 aqui vai ser puta merda ficou bem no lugar da linha ali deixa eu tirar daqui pronto ficou menos 2 menos 1 e 2 pronto copiei até aí alguma dúvida eu vou agora pra segunda parte do determinante eu vou colocar umas linhas vermelhas é o que eu chamo de diagonal principal o que que eu vou fazer com esses números que essa flecha pegou eu vou multiplicar eles só as duas as duas primeiras colunas não faço nada com a terceira então menos 1 1 vezes menos 1 vezes 0 é 0 menos ó menos com mais é menos 2 e 2 é 4 0 é 0 vou fazer a diagonal secundária são esses aqui ó eu vou fazer um monte de determinante agora o único cuidado que vocês tem que ter é nos sinaizinhos a diagonal secundária você tem que fazer a multiplicação e no final mudar o sinal então por exemplo eu tô vendo que aqui só tem um negativo então negativo com positivo dá negativo só que vem pra cá com o sinal trocado tem que trocar o sinal não pode esquecer isso então como é tudo 1 beleza tá aqui aqui é tudo positivo só que vai ter que vir pra cá negativo 2 vezes 2 é 4 vezes 1 é 4 0 não tem sinal mas eu coloco aqui 0 tá isso é propriedade de determinante Bia a segunda a diagonal secundária tem que trocar o sinal dela o sinal que der nessa vermelha vai ficar agora o sinal que der na sua multiplicação da azul você tem que trocar tudo bem é a única coisa que você tem que tomar cuidado mesmo aqui no determinante a única bem turma o determinante D tá dando então dá uma olhada é a parte azul tá dando menos 3 a parte vermelha tá dando menos 4 então eu vou somar tudo isso então menos 4 com menos 4 dá menos 8 com 1 dá menos 7 pronto esse é o valor do D deixa ele aqui quietinho beleza agora eu vou fazer o valor do DX quem é que eu vou chamar de DX e aqui que tá o grande lance vocês tão aprendendo o determinante e junto já a regra de Kramer tá vendo essa coluna X ali ó vou tirar esse negócio aqui tá vendo essa coluna X aqui ó que eu sei que ela é essa ó menos 2 menos 1 e 2 é agora a partir de agora eu vou usar essa coluna aqui sempre assim ó se eu quiser calcular o DX eu vou pegar essa coluna e vou jogar no lugar dessa eu vou trocar tá vou pegar a resposta e colocar aqui só isso e se eu quiser a coluna por exemplo no caso DX desculpa X é aqui eu vou pegar essa coluna e colocar no lugar da X se eu quiser a DY colocar essa coluna no lugar do Y o DZ eu nunca calculo eu não calculo o DZ vocês vão entender o porquê daqui a pouco então eu vou eu vou substituir a coluna das respostas no lugar da coluna X então aqui no lugar do 1 do 0 e do 1 eu coloco a resposta que é 7 4 menos 2 e o resto copia 1 2 e 0 copiou resolvo o determinante como que eu faço mesmo copia as duas primeiras colunas e agora vamos fazer o determinante vamos colocar as cores lá pra gente se basear vou multiplicar esse esse e esse são sempre 3 tá vendo e vamos colocar outro na parte azul esse essa é a multiplicação não tem que fazer nada diferente do que eu tô fazendo aqui exatamente o que eu tô fazendo aqui determinante então vamos multiplicar bem tem um 0 ali então nem preciso fazer cálculo 2 vezes 2 é 4 só que ó tem um menos e um menos então vai dar mais já a primeira coisa que eu olho é sinal 2 vezes 2 é 4 vezes 2 é 8 aqui isso é tudo positivo então já coloco positivo 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 2 é 8 então eu tô vendo que aqui já tá dando 16 vamos pra parte da secundária eu tô vendo dois sinais de negativo então menos com menos é mais só que vem pra cá menos 1 vezes 2 é 2 tá tudo positivo vem pra cá negativo 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 7 é 28 e aqui é 0 não tem que fazer nada bem menos 2 com menos 28 dá menos 30 então quanto que é o valor que é o valor de dx é o menos 30 mais o 16 então quanto que dá isso aqui 30 menos 16 dá 14 então o dx presta atenção o dx tá dando menos 14 bem eu vou ficar aqui no dx e vou pedir pra vocês fazer o dy olha como que a gente calcula o x o valor de x vai ser o valor de dx que eu já sei dividido pelo valor do d então é assim que eu resolvo por crama o dx não vale menos 14 o d não vale menos 7 então eu consigo achar o valor de x que vai dar 2 pode ver que na página atrás o valor de x é 2 ou seja acertamos o valor de x eu quero que vocês aqui eu vou montar aqui na página eu quero que vocês tentem fazer em uma folha de papel tá tá aí os determinantes vocês vão poder olhar ele aí eu vou deixar aí pra vocês fazerem e treinarem essa matéria que é nova tá mas que não é difícil então nós vamos fazer o dy professor o que que eu faço eu só vou trocar a resposta no y só e o x volta a ser o que ela era 1, 0 e 1 coluna das respostas agora na coluna y 7 4 e menos 2 e a coluna z continua que ela estava 1 2 e 0 então eu vou copiar as duas colunas aqui primeiro já vou montar certinho o negócio aqui pra vocês vocês vão multiplicar esses aqui e esses números aqui beleza calculem aí o dy eu tô aguardando aqui vocês enquanto isso então vamos resolver aqui os determinantes ó aqui vai dar 0 aqui vai dar 0 e aqui vai dar 14 então vamos pra parte azul agora a primeira aqui vai dar tudo positivo então já vai ser negativo 4 vezes 1 é tudo 4 esse aqui é 0 bem esse aqui eu tô vendo que tem um negativo então vai dar positivo 2 vezes 2 é 4 meninas então dá 14 então o dy dá 14 então quem é o y é o dy dividido pelo d então o y vai dar 14 dividido pelo d que é menos 7 o nosso y então tá dando menos 2 vamos ver se confere com a página ao lado menos 2 tá correto então de novo aqui ó atendendo a clamores populares 7 aqui tem um negativo só que aqui tem um 0 então é 0 aí aqui ó menos com menos é mais né então vocês vão fazer isso igual no y agora então você tem que seguir primeiro essas indicações entendeu aí o que vocês fizeram é esse aqui ó vamos seguir as mesmas indicações tem um 0 é 0 tem um 0 aqui é 0 também tudo positivo positivo 7 vezes 2 vezes 1 dá 14 tranquilo parte azul é tudo positivo então o resultado vai dar um número negativo 4 vezes 1 é 4 positivo positivo e negativo vai dar negativo só que vem pra cá positivo 2 vezes 2 é 4 esses dois são opostos pode cancelar então o resultado de tudo isso aqui é 14 aí vai ser y é igual a dy sobre d dy é 14 d menos 7 dá menos 2 achei o x achei o y porque que eu nunca faço eu Márcio nunca vou fazer o dz porque se eu tenho x e y eu escolho uma das equações lineares e substituo eles ó e acho o meu valor de z se eu quiser entendeu nessa segunda parte o sinal que vai dar a multiplicação você troca Luana no caso aqui vai dar tudo positivo então você tem que trocar por um negativo essa multiplicação aqui vai dar negativa então você troca pelo sinal de positivo entendeu então só vai acontecer essa troca de sinal na secundária na diagonal secundária beleza agora se vocês olharam o que vocês erraram bem nessa primeira gravação se encerra agora beleza